Fala galera, tudo bem? Eu sou o Olavo Cruz, acabei de fazer uma pescaria com quem está filmando, que é o Ronaldo de Itacoa, usamos o Lider e o Hulk, e hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o caiaque Hulk no carro. Já tem um vídeo meu mostrando como colocar o caiaque Lider no carro, e agora eu vou mostrar o Hulk, certo? A técnica é a mesma. Ele está no carrinho, aqui dá para ver que ele está no carrinho, então vamos colocar ele na vertical. Não se preocupe, o leme não quebra, ok? Ótimo. Você vai colocando ele numa boa, para não ter problema de fazer muita força, para machucar o ombro. Então desse jeito é bem tranquilo. Pode chegar aqui mais perto, Ronaldo, aí você tira o carrinho, certo? Primeiro, segundo dreno. Você vai enfiar a mão direita no segundo dreno, de baixo para cima, e vai deixar o caiaque cair sobre o seu ombro, devagarzinho, para você não ter perigo. Ó, ó, ó como foi fácil, tá vendo? Sem segredo. Aí você vai até o carro. Dá até para dar um pulinho, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vamos lá. Apoia ele no carro. Se empurrou. Está feito. Vídeo simples, rápido, para você entender como colocar o caiaque hook em cima do carro. Vou tentar aproveitar nessa mesma filmagem e mostrar como retirar o caiaque hook do carro. Beleza? Vamos lá. Mão esquerda. Puxa pela alça de transporte do caiaque e arrasta ele quase todo para fora. Está vendo? Encaixa sua mão no dreno e deixa ele cair sobre o ombro. É a mesma técnica de pôr ele em cima, praticamente. Aí você deixa ele escorrer no chão, segura a alça de transporte e desce devagarzinho. Acabou. Ele está no chão, tranquilamente, ó. Está aqui. Se você precisar transportar ele para algum lugar, é só você pegar o carrinho e colocar ele. Vou mostrar como pôr o carrinho também. Uma filmagemzinha bem rápida, bem tranquila. Ó. Tranquilo. Ó. Pega na alça, deixa ele de lado. Encaixa no último dreno. Volta com ele. Já está no carrinho. Aí é só você transportar para onde você precisar. Tá bom? Obrigado, galera. Fiquem com Deus e boas pescarias. Hães apelos. Hães apelos. Tchau. Obrigado.